Olá, tudo bem? Eu sou o Joseph, da Livrarias Curitiba, do Shopping Paladium, aqui de Curitiba. E hoje eu vou trazer uma indicação de livro para quem gosta de thriller policial, que é A Verdade sobre o Caso Harry Kebert, do autor Joel Dicker. Ele vai contar a história do Harry Kebert, que ele foi um grande autor, só que de uma única obra. Depois ele nunca mais deu entrevista, ficou recluso em casa, nem entrevista mais dava. Só que um dia, numa reforma da casa dele, encontra um corpo de uma garota de 16 anos enterrada no jardim, com o manuscrito da grande obra. Aí ele vai preso. Só que ele fala assim, eu tive um caso com essa garota, mas eu não matei ela. Aí um amigo dele começa a fazer uma investigação informal, é daqueles que você vai tentando descobrir quem é o assassino. E ele é muito bem escrito, e para quem gosta já do autor, ele vai lançar mais um livro que já está nas livrarias também. E caso você já tenha lido, conte pra gente o que você achou também. Para mais indicações, se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí